Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Diarista Online. E hoje eu quero falar com você, mulher que sofre com problemas de varizes. Quando as mulheres reclamam das varizes, as pessoas costumam pensar que é simplesmente pela aparência dela. Porém, as varizes podem dar uma sensação de cansaço e fadiga no seu corpo. E para melhorar essa situação, eu vou te dar duas dicas. E se você seguir, você vai perceber bons resultados logo no final do primeiro mês que você estiver fazendo a dica de hoje, tá bom? Primeiramente, eu vou ensinar você a massagear a região das varizes utilizando a couve. Para quem não sabe, a couve possui algumas substâncias, quando aplicada diretamente na pele, pode ajudar a remover algumas cicatrizes e até mesmo a melhorar a aparência das varizes. Mas para isso, é necessário que você use junto com um óleo. Você pode utilizar com o óleo de azeite que você tem em casa, óleo de girassol, ou até mesmo pode utilizar aquele óleo próprio para a pele, só para ajudar a massagear. É importante que você pegue um pedacinho de folha, umedeça com o óleo e passe aí por cima dessas varizes, tá bom? E fique massageando em movimentos circulares por pelo menos 5 minutos. Tenta não fazer menos que isso. Depois disso, é só você deixar secar naturalmente na pele e aí depois vai para o banho para retirar, tá bom? Leva mais ou menos uma hora para você deixar aí na pele para que você possa remover. Tem outra dica também aqui para você complementar esta. Algum chá com função antioxidante pode ajudar você aí a melhorar a sensação de cansaço nas pernas e também diminuir as varizes. Estou falando do chá de alecrim. Pois o chá de alecrim, ele possui uma ação antioxidante e anti-inflamatória que ajuda a aliviar os sintomas da varizes, que são aquela sensação de perna pesada, com cera e sensibilidade na pele. Outro chá que você também pode tomar, que pode te servir bastante, é o gengibre. Ou melhor, o chá do gengibre. Pois possui compostos fenólicos como o gingerol, que ajuda aí você a melhorar a aparência dessas varizes sobre o teu corpo. O ideal é que você tome esse chá pela manhã e que você faça essa massagem com a folha de couve pelo menos à noite. Dessa forma, com 30 dias você já consegue perceber um alívio não só na sensação de peso nas pernas, quanto na aparência mesmo que elas acabam incomodando, principalmente as mulheres aí mais vaidosas. E é isso, vou ficando por aqui. Você tem essas duas opções de chá que vão te ajudar bastante logo pela manhã. Não esquece que é um tratamento diário que você tem que fazer todos os dias. Você pode ir oscilando entre um chá e outro para que você não enjoe o gosto nem do gengibre e nem do alecrim. Vou ficando por aqui. Somos novas no canal e eu espero poder contar com a tua inscrição, teu like e compartilhe com aquela amiga que sabe que incomoda bastante aí a avarizes nas pernas dela. Compartilha essa informação que é riquíssima. Beijo grande a todos. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua casa. Tchau, tchau. Tchau.